FATIMA GOO E nós de você. Ah, esse aí é o seu pedido? Ah, sim, é esse mesmo. Ah, tem alguma coisa no forno? Tem os folhados, eu vou tirar agora. Tudo bem, eu tiro. É pra você. Pra mim? Por que foi se incomodar? Muito obrigado, Denise. Não há de quê. Eu espero que goste. O que é isso? É o presente do querido dia dos namorados. Ah, mas que gracinha. Qual o seu nome, amor? Ludus. Ludus, meu amor. Que fofura que você é. Ah, que legal. É muito bonita. Você gostou mesmo? Claro que eu gostei. Ai, que bom. Onde eu coloco isso? Lá no quarto. Vamos colocar num lençol. A Fátima GOO virá à tarde, aí ela coloca tudo no lugar, tá bom? Tá, tudo bem. Pode deixar, não se preocupe. Não olha pra eles, não. Ah, Emery, você já está aqui? Bom dia, Kerim. Bom dia. Ah, é. Escuta, eu levei a peça que quebrou ontem. Hoje cedo eu fui na loja com meu pai e comprei. Olha, foi bem fácil de achar. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. É a peça pra conectar? É. Tava muito velha, eu espero que essa funcione. É, vamos ver. O homem disse que eu posso levar de volta, se ela não servir. Valeu, Emery, está se cansando por nossa causa. Ah, não fala assim, não tem nada a ver. E a sua família, já chegou? Já chegou, sim. Estão na sua casa? Não, meu pai e a esposa dele estão passeando. A Denise está no restaurante com a Fatima Gu. Eu quero muito conhecê-los. Eles vão vir à tarde, vai poder conhecê-los. Aliás, eu vou ao médico mais uma vez. Vamos ver se minha perna melhorou, né? Pra falar a verdade, eu estou bem ansioso pra voltar logo pra minha tropa. Legal. Você vai ficar bem. Valeu. Eu vou levar isso pra dentro. Beleza? Não fica difícil pra você a Ludus ficar aqui? Ela é muito inteligente. Nunca faz nada que a gente não goste. Então você é muito inteligente e muito linda. A gente vai levar a Ludus pra casa, mas às vezes ela virá aqui também. As crianças vão ficar tristes quando você levar ela pra casa. Elas adoram essa cachorra. Tenho certeza que sim. Ela é tão fofinha. Olha só. Esse aqui é o CD que eu falei. Ah, então gravou as músicas? Eu demorei demais. Por isso, não consegui te dar antes. Então eu quero te dar agora. Muito obrigada. Espero que gostem. Todas as músicas estão em turco. Obrigada. Tem alguma do Suzy Naksu? Claro. Tem sim. Tem de outros cantores também. Todas as músicas que eu gosto. Aliás, não é uma cópia pirata, tá legal? Fico feliz em saber disso. Obrigada. De nada. Eu vou atender os clientes. Tá bom. Você viu como ele tá feliz? Só espero que não se apaixone. Deixe ele se apaixonar. Porque não tem nada melhor. É verdade. Não tem mesmo. Essa foi ótima. O que que foi? Por que que vocês tão rindo tanto, hein? Nada. Só estamos nos divertindo. Eu espero que sempre se divirtam. Tomara. Tomara. Enquanto isso, a gente vai fazendo as coisas pra ir logo pra casa. Tá bom. O que eu faço? Você pode ajudar o mermete, pode atender os clientes. Eu vou lá, então. Lave as mãos primeiro. Tá bom. Eu juro que não sabia nada dessas acusações. Eu não tenho nada a ver com os fugitivos. O que estão dizendo não é verdade. Icey quis viajar por um motivo especial. Não foi à toa, senhor. Pode falar a verdade pra ele. Eu... Terminei com meu namorado. E eu estava muito triste, sabe? Então tudo que eu queria era sair daqui. Por isso eu não contei pra ninguém onde eu estava. Porque eu sabia que ele ia ligar pra gente voltar. E aí eu fui viajar de barco. Eu queria ficar longe dele. Eu viajei por esse motivo. Como é que eu ia saber que... Ia acontecer uma coisa dessas. Eu fiquei muito surpresa. Quando eu soube quem eles eram, eu juro pra você que eu não sabia de nada. Erdogan e Asharan foi pego em Malha. Você desceu em Malta também. E junto com Selin e Asharan. Eu não conheço nenhum dos dois. Eu nunca vi esse Erdogan na minha vida. E eu também conheci esse outro cara lá. Vocês dois trabalharam juntos. E depois deixaram os empregos. Isso foi uma coincidência? Acredite em mim. Eu não conheço eles. Eu nem sabia quem eles eram antes de vir até aqui. Eu contei tudo pra ela enquanto esperávamos. Eu não acreditei que meu nome estava ligado aos nomes deles. Deus me livre. Isso tudo é mentira. Como eu iria poder ajudar homens como eles? Eu ia morrer de medo. O que disse até agora não foi convincente pra mim. Por favor, acredite. Eu não estava com eles. Tudo o que eu fiz foi fugir e voltar. Senhor, nós podemos provar que ela foi sozinha. O namorado dela vai dar um depoimento dizendo que eles brigaram mesmo. Se for preciso, nós o chamaremos também. Mas isso não é uma coisa que me fará mudar de ideia. Eu vou mandá-la agora para o fórum. Aguarde até tudo ficar pronto. Mas, senhor, como assim? É só... Alô, empresa Rusgartek? Alô? Desculpa, eu acho que eu liguei errado. Eu liguei pra Holden e a Charan. Não é mais. Agora é Rusgartek. A empresa de outro grupo. O Rezate e a Charan tá aí? Não está, não. Alô? E ele vai pra aí? Não, ele não vem mais aqui. Tudo bem, então. Obrigado. Disponha. Escuta, eu posso falar com a Mugi, por favor? Ela também não trabalha mais aqui. Ficou algum ex-empregado aí? Ficou algum ex-empregado aí? E aí